A cantora Gretchen é bastante segura de si, no entanto, ela acabou desconfiando do próprio marido, Carlos, segundo uma declaração feita em um vídeo do Tô Contigo, no Youtube. Nele, ela e Tammy deram declarações sobre a intimidade, quando o filho fez a revelação ela quase contratou um detetive e ele só estava saindo escondido para fumar, disparou o rapaz, que é transexual. Meu sangue sobe toda vez que o vejo com o cigarro na mão. Se eu souber que o cigarro está na bolsa, já fico louca, explicou o Gretchen, que confirmou o ocorrido. Ela também disse que não aceita que tratem mal os seus filhos. Não gosto que maltrate meu filho e ela, Andressa Ferreira, namorada de Tammy, maltrata ele. E contou um episódio que aconteceu já na época que estava gravando o reality do Multishov.